Comprar ou alugar imóveis, eis a questão. Você já se fez essa pergunta alguma vez na vida? Parou para pensar nas vantagens e desvantagens de cada opção? Quer saber quais são? Converse com a gente, participe do Saiba Mais. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, eu espero você!